Menino, você sabia que agora ficou mais fácil de pagar os seus boletos vencidos? É, meu filho, é verdade, não é mentira, não! Antes, você precisava enfrentar uma fila grande da molesta lá no banco pra pagar um boleto vencido. Agora, os seus boletos vencidos que têm um serviço de registro podem ser pagos no Ponto Banese. Então, se o seu boleto tá vencido, pague no Ponto Banese! Pague no Ponto Banese! Pague no Ponto Banese!